Música Papai, papaiê Sim filho Finalmente estou no meu coito Do seu caminho para onde filho dos meus olhos Para Marte papaiê Lembra-se daquelas tampas de caixas de cereais? Certamente que me lembro Bem eu as juntei e as mandei para eles entende? E eles me mandaram o meu próprio disco voador